Gente, para entender a violência dessa movimentação da Solana, só no gráfico semanal mesmo. Mas dá para a gente ter uma ideia do que ela está aprontando. Isso aqui claramente se transformou num grande mastro. Isso aqui claramente está virando uma grande bandeira. Fatalmente isso aqui, pela literatura da análise gráfica, isso foi uma onda 1, isso provavelmente é uma onda 2 e uma onda 3 levaria a Solana a se desdobrar numa pernada impulsiva que tem que guardar proporcionalidade com a onda 1. Então facilmente a Solana buscaria os 300 dólares. Na minha leitura, o que aconteceu foi um amplo movimento de liquidação. O mundo cripto funciona dessa maneira, ainda tinha muita gente alavancada no sentido longo. Aqui no diário ficou feio, mas vocês vejam que a gente perdeu e nem tomou conhecimento da média móvel de 200 períodos, que está lá em 145. Mas é muito provável que o retorno a MM200 se dê num efeito elástico. Isso aqui claramente virou um mastro. Isso aqui está virando uma clara bandeira de alta. É uma canaleta virtual de baixa. Então depois de estressar a base dessa canaleta, a gente no mínimo volta para estressar a aresta superior, que está lá em 170. Muita gente não está se dando conta de que, olhando holisticamente a Solana, ela está desenhando um grande padrão mastro-bandeira, que vai redundar numa explosão para 300 dólares. Quando a BTC voltar para estressar as uppers da sua acumulação, como não foi um bom negócio sair fora da BTC quando ela beijou a base da banda de Bollinger aqui na agulhada de 5 de julho, porque logo depois ela foi buscar 70 mil, igualmente agora não é um bom negócio sair do mundo cripto agora, que a BTC beijou a base da banda de Bollinger, porque ela vai voltar num efeito elástico para 70. E nesse retorno é bem provável que a Solana surpreenda muita gente e catapulte para 300 dólares. Há muitas oportunidades no mercado, não é só Solana. Muitas altcoins vão basicamente triplicar, quadruplicar de valor. Eu volto a alertar os senhores. Eu já vi esse filme na quebra da FTX. Eu já vi esse filme no evento pandêmico. Eu já vi um filme muito pior do que tudo isso que eu falei quando o cripto no varejo foi proibido na China lá em 2017. Ali eu vi a bruxa. Eu conheci a bruxa e tomei um porre com ela. Ali eu achei que realmente o mundo cripto poderia ser alijado do planeta. Mas sobrevivemos. Quem sobreviveu à proibição de cripto no varejo chinês, onde falavam que até a CIA ia perseguir quem autocustodiasse cripto, quem sobreviveu àquilo sobrevive a tudo. Meus amigos, volta aí, volta rápido e com pressão. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Muitas oportunidades estão se abrindo nesse momento. É muito provável que a próxima pernada da BTC é em direção a 70 mil, porque da mesma maneira que a gente visitou a base da banda de Bollinger, exatamente como aconteceu em 5 de julho, a gente vai voltar pra visitar as Uppers. E nesse retorno, muitas altcoins vão surpreender muita gente. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Vai ser uma insanidade. Quem não tem estômago nem nervo pra surfar, é uma volatilidade dessa levemente perturbadora, não merece surfar retornos igualmente perturbadores, como vezes 20, vezes 30 ou mais. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Vax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.